Não, eu tenho cara de certinha, de menina boa, mas eu sempre gostei de heavy metal. As pessoas acham que é uma... Deixa eu tirar o plástico aqui, pra vocês verem melhor. As pessoas acham que é um modismo meu, que é o de agora. Não, eu curto isso aqui desde os 12 anos de idade, desde criança, né? Já bateu muita cabeça com Iron Maiden. Você era de... Muito, muito. Isso aqui, deixa eu dizer, isso aqui foi um presente de uma amiga e fã, a Carolina Nones, a Carol Nones, que me presenteou, entre muitas outras coisas, com esse LP. O nome é LP, gente, é Long Play, é um disco de vinil original do Iron Maiden. Chama Somewhere in Time, o nome desse disco. É o primeiro disco em que eles aboliram as guitarras pesadas. Então chama Somewhere in Time, é o nome de uma das músicas. E nesse disco, eu não sei se a Carol comprou isso aqui por causa... porque ela sabia dessa informação, ou se ela adivinhou. Mas esse disco tem a música que eu mais gosto do Iron Maiden, que chama Wasted Years. Essa música aqui, eu acho que é a segunda música do lado A, do lado 1. Talvez muita gente não entenda dessa geração, o que a gente fala de lado B, né? É, é, lado B. Então, essa é uma banda, uma das bandas, eu adoro música de vários, eu sou uma pessoa muito eclética. Tenho alguns preconceitos musicais, mas sou mais uma pessoa eclética. Mas essa banda fez parte da minha infância, adolescência, seguiu na idade adulta. E até hoje eu gosto, até hoje eu ouço. Já foi a um show deles? Fui, fui a um show deles, realizei um dos grandes sonhos da minha vida, que era ir a um show do Iron Maiden. Fiquei lá no Gargarejo mesmo, bem pertinho do Bruce Dickinson. E foi maravilhoso, foi em 2019 que eu fui também. Foi maravilhoso. E, então, foi o meu irmão mais velho que me apresentou a essa banda. É, e a nossa mãe não deixava a gente ouvir, porque dizia que era coisa do demônio, claro, né? Minha mãe é uma maravilhosa. Imagina, né? Eu lembro do 666, The Number of the Beast, né? Imagina. Meia-meia. Meia-meia. É, imagina uma menina de 12 anos cantando 666, The Number of the Beast. Imagina aquela capa, né? Do Ed, que é a mascote do Iron Maiden. Ele brincando de manipular-se um demônio que brinca de manipular a humanidade. Essa era a capa do disco. E eu gostava de desenhar as capas do Iron Maiden nos meus cadernos. E aí os meus coleguinhas faziam fila pedindo, ah, hoje você desenha esse cemitério no meu caderno. Ah, hoje é meu e tal. E eu ficava na hora do recreio lá, desenhando o cemitério e desenhando o Ed nos cadernos dos meus colegas. Mas era meio estranho mesmo. Uma menina tímida, estudiosa, caladinha e gostar de uma coisa tão rebelde assim. Mas a minha alma sempre foi muito rebelde. Muito alegre. Verdadeira. Isso. Eu sempre tive uma alma muito rebelde. Por trás daquela aparente calma a uma rebeldia sem fim. Tchau. 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 Tchau.